Bom dia, meu nome é Walter. Eu vou estar falando sobre MAC300, que é o curso de métodos numéricos de álgebra linear ou álgebra linear numérica. Eu vou falar sobre quatro tópicos. Eu vou falar primeiro o que é álgebra linear numérica, para que serve álgebra linear numérica. Eu vou falar sobre o curso e vou terminar falando sobre os pré-requisitos para você fazer esse curso. A primeira coisa, o que é álgebra linear numérica? Numérica. Fazendo um resumo bem resumido, é como lidar de modo eficiente e robusto com matrizes e vetores. Ou seja, parece ser uma coisa bem abstrata. E isso leva ao segundo tópico. Bom, para que serve tudo isso? Álgebra linear numérica é como se fosse o encanamento de uma casa. É um negócio que está escondido, você não vê, mas se não funcionar direito, vai tirar mal, vai dar problema. Por isso que é importante você fazer bem feito a álgebra linear numérica. Na prática, aonde que você vê a álgebra linear numérica? Bom, você não vê a álgebra linear numérica, mas você vê, por exemplo, quando você faz uma busca no Google. Tá certo? O algoritmo do Google, que faz o rank de páginas para te mostrar a listinha lá e tal, ele é baseado em álgebra linear numérica. É um cálculo de alto valores e alto vetores de matrizes. Tá certo? Então você vê que uma coisa abstrata, matriz, alto vetores, alto valores, etc., está diretamente ligada ao que você faz, todo mundo faz no dia a dia. Há várias outras aplicações. Por exemplo, o GPS, o sistema de localização com satélites. Para ele fazer a localização, o ponto principal do algoritmo é a álgebra linear. Em estatística, por exemplo, a álgebra linear entra de uma forma muito, muito forte. A mesma coisa em finanças. Tá certo? Então tem várias aplicações em que, de novo, apesar de você não ver que a álgebra linear está lá, ela está, sim, no substrato e se você não tiver uma boa álgebra linear, não funciona direito. O objetivo desse curso, então, é ensinar você a fazer isso de uma forma bem feita. Tá certo? Então, o que você vai ver no curso? Você vai ver vários algoritmos, muito bonitinhos, bem feitinhos, que te mostram como lidar corretamente com as matrizes e vetores. São técnicas que o pessoal já desenvolve há vários anos. Desde o começo da computação mesmo, se você olhar nos anos, fim dos anos 50, começo dos anos 60, quando surgiram os primeiros computadores, as pessoas já estavam fazendo álgebra linear nesses computadores. Tá certo? Então, são, sei lá, 60 anos de experiência que o pessoal foi errando, acertando, foi acumulando. E o objetivo do curso é te transmitir a experiência acumulada ao longo desses anos. Tá certo? Bom, e quais são os pré-requisitos para você fazer esse curso? O pré-requisito fundamental, mais, mais importante, é você acreditar no que eu falei agora há pouco. Tá certo? Você tem que acreditar que realmente a álgebra linear numérica, apesar de não ser a coisa mais sexy do mundo, tá certo? Ela está presente em vários aspectos mais populares da computação e sem álgebra linear eles não funcionam. Tá certo? Esse é o primeiro pré-requisito. Uma vez que você está convencido que aquilo ali vai te servir para alguma coisa, vai ser útil, aí você tem condição de fazer um esforço para aprender a disciplina. E na hora de você fazer esse esforço, o que você mais vai precisar é de um pouco de capacidade de abstração. Você vai ter que ser capaz de perceber que matriz e vetor não é uma coisa do outro mundo. Então, você vai... Tem que se tornar natural você lidar com isso. E nessa hora, ajuda muito você já ter feito um curso de cálculo, um curso de álgebra linear, algum outro curso em que você já tenha lidado com esses conceitos para que você não chegue completamente verde na disciplina. Tá certo? Dá para fazer a disciplina sem isso? Até dá, mas vai ser mais trabalhoso. Tá certo? Se você já tiver uma experiência prévia, vai te ajudar bastante para fazer o curso. Mas tendo isso, o curso é tranquilo. A gente dá exercício de programação, você vai ter uma chance de ver na prática como é que as coisas funcionam. E é questão de fazer o curso.